Fala meu amigo refrigerista, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o Puri. O Puri é um produto que serve tanto para você, meu amigo refrigerista, como para você, dona de casa. O Puri é um produto para limpeza e higienização da sua geladeira, freezer, câmaras frias, expositores de bebidas, cervejeiras, dentre outros produtos. O Puri elimina até 99% dos fungos, bactérias e vírus, garantindo assim uma limpeza de verdade, neutraliza completamente odores fortes, desagradáveis por até 45 dias. Que legal, hein? E auxilia também na remoção de sujeiras acumuladas. Mas antes de eu mostrar para vocês, na prática, como funciona a utilização desse produto do Puri, eu já peço para você, meu amigo refrigerista, para você, dona de casa, que está procurando uma solução para limpar a sua geladeira, tirar aquele cheiro forte de dentro da geladeira, né? A geladeira ficou parada, ficou fechada. Então eu vou mostrar na prática como você faz para utilizar o produto Puri e também vou falar a quantidade que você consegue encontrar no mercado. E para você, meu amigo refrigerista, que só estala o ar-condicionado, faz manutenção, então o Puri é um diferencial para você estar oferecendo para o seu cliente na hora de fazer essa instalação de ar-condicionado e essa manutenção também. E eu vou mostrar para vocês aqui depois, na prática, certo? Mas antes de eu mostrar, já peço para você que está chegando no canal aqui agora, se inscreva, deixa aquele like, compartilha com seus amigos, que vale muito a pena vocês tenham conhecimento desse produto, o Puri. Vamos lá então? Na prática agora. Agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como utilizar o Puri. Devemos retirar todos os produtos que estão dentro da geladeira ou do freezer, pulverizar o Puri. Pulverizar o Puri em toda a parte interna. Enxugar com pano limpo e seco. Se houver necessidade, repita o processo. Devemos também borrifar o Puri e enxugar as embalagens que estavam dentro da geladeira e recolocar as embalagens novamente na geladeira. Lembrando sempre que não devemos utilizar o Puri para desinfecção de alimentos e não misturar também com outros produtos. Sua geladeira agora, ela está higienizada contra bactérias, fungos e vírus, com ação contínua de até 45 dias. E o Puri, ele é muito bom, porque ele é um produto 100% biodegradável. Que maravilha, hein? Como vocês viram, é super fácil utilizar o Puri na geladeira do seu cliente ou no freezer e em outros produtos também que eu já falei aqui no vídeo. Essa quantidade que eu utilizei no vídeo foi 250ml que vem nesse frasco aqui. Você pode adquirir também em 1 litro, 5 litros e 20 litros. Vai depender a quantidade que você quer utilizar e oferecer para o seu cliente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou alguma dica ainda da utilização? Ou se você quer mais algum vídeo específico ainda, deixa aqui embaixo nos comentários que nós do Fala Epigerista queremos trazer muito mais conteúdos para vocês. Mais uma vez, gostou desse vídeo? Já deixa aquele like, se inscreva aqui nesse canal e compartilhe com seus amigos esse diferencial do Puri. Forte abraço para vocês, fique com Deus e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Tchau!